O canal de Coivaras que vai estar levando aos nossos telespectadores, através do YouTube, as emoções desta grande partida entre ABC e Bugimirim. Bugimirim e ABC, a arbitragem já em campo, pedindo inclusive a agilidade dos nossos atletas, tanto do Bugimirim quanto do ABC, para que assim possamos dar o pontapé inicial. Afinal, caminhamos para as 16 horas, são dois tempos aí de 40 minutos, peço a compreensão dos atletas, tanto do Bugimirim quanto do ABC, acho que se era para fazer uma preleção tinha que chegar mais cedo, se chega mais cedo, jogo é 4 horas, jogo é 4 horas, então aí cabe manter a responsabilidade e o compromisso dos atletas em chegarem mais cedo para ter esse bate-papo. Chega todo mundo em cima da hora, Edmar Pires, aí complica, já 16 horas. Edmar Pires, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Alton Paiva, boa tarde a todo torcedor que se faz presente no campo Manduca Lima. Já já, como já afisou você e também o Expedito Costa, toda a expectativa que seja um jogo de muita emoção e a gente por aqui para trazer todas as emoções desse grande jogo, o maior clássico da cidade de Coivaras. Os times, Elton, que estão se enfrentando hoje na grande finalíssima e de maneira inédita, pela terceira vez, eu vejo o time se enfrentar num campeonato tão pequeno. Fizeram a abertura da competição as duas equipes com vitória do ABC, se enfrentaram através de sorteio na segunda fase com vitória do Bugimirim. E hoje vai ser o Tirateima, a grande finalíssima envolvendo as duas equipes, sendo que uma vem com apenas uma derrota no campeonato, a outra também com apenas uma derrota no campeonato. A equipe do Bugimirim perdeu uma apenas para a equipe do ABC, assim como a equipe do ABC também só perdeu uma para a equipe do Bugimirim. Então vamos trazer as emoções deste grande jogo para toda a galera. Hoje, por conta, Elton, do presidente da LEC, professor Juraci, secretário de esporte, Chico Dubar, Betinho do sindicato, Paulo Martins e Prefeitura Municipal, prefeito Marcelino Almeida. Olha, agora a gente pede às equipes que possam estar se enfileirando aí, ao lado da mesa dos troféus em campos, para que a gente possa estar registrando esse momento mágico. A expectativa é a melhor possível do torcedor desejar boa sorte às duas equipes, para que possam estar trazendo realmente somente o espetáculo de futebol, Elton. É isso que o torcedor quer ver, o torcedor que está aqui no campo, Manduca Lima, e o torcedor que já nos acompanha ao vivo pelo canal de Coivara, Elton Paiva. Muito bem, pessoal, agora ainda fazendo foto, é aquela coisa, gente. Vamos chegar cedo, vamos chegar cedo, o espetáculo foi 16 horas. Ninguém aqui é profissional não, mas vamos manter a responsabilidade. Obrigado. Obrigado. Ok, então feito o resisto, a arbitragem já pode se direcionar ao centro do campo, para dar início a mais esse grande clássico, pela finalíssima da Copa Cidade Coivaras 2021. 1021. 1021. 1021. Tchau, tchau. Muito bem, quase tudo pronto, a arbitragem hoje fica por conta do Chaguinha Bugi, o Chaguinha do sindicato vai estar fazendo o comando deste grande clássico da cidade de Coivaras, auxiliado por Gilson Gomes, juntamente com o Fagner. As duas equipes já em campo, aguardando a autorização do árbitro, é final da Copa Cidade edição 2021, seja bem-vindo torcedor, seja bem-vindo torcedora. Vamos juntos, vivenciarmos as emoções desta grande final da Copa Cidade edição 2021. De um lado a equipe do ABC, do outro a equipe do Bugimirim. A equipe do Bugimirim com seu uniforme tradicional laranja e preto. A equipe do ABC com seu azul claro e azul escuro. Fica aqui ao nosso lado direito da nossa cabine. A saída vai pertencer ou pertence, melhor falando, a equipe do Bugimirim. Ao centro ali do campo, no grande círculo, o Pipoca. Um dos artileiros da competição. Equipes reforçadas. Equipes com seus reforços em campo. Todo mundo completinho. Pronto para a batalha. Pronto para ir para a luta. Pronto para a guerra. Autoriza o árbitro Chaguinha. Está valendo a grande final da Copa Cidade edição 2021. Para ABC e Bugimirim. Bugimirim e ABC. A saída, como eu já falei, pertence à equipe do Bugimirim, que já retoma a equipe do ABC com o Irapuã. Trabalha de boi. Juniel Chibanca. Recebe, faz a finta. Lançamento. Infiltração ali do Lucas. Quem vai é o Eduardo para a área. Quem chega, a bita, sobrou a batida para o gol. Irapuã testou a primeira, só que ela subiu demais, Edmar Pires. Subiu demais, Alto. Mas com menos de dois minutos já chegou. E chegou bem a equipe do ABC pressionando aí para cima. Do Bugimirim, numa boa subida do lateral Eduardo Peba, que lançou essa bola na área. Acabou sobrando para o Irapuã, que não costuma perder. Hoje a galera vai voar por aqui. A areia super aterrada. O campo hoje bem melhor para jogar. Exatamente, essa chuva que contribuiu e contribuiu muito. Falta de ataque ali do Simplício. Em cima do Marquinhos. Poste de bola que pertence à equipe do ABC. Começo de jogo. Primeiro minuto. Primeiro minuto jogado aqui no campo o Manduca Lima. Sai jogando errado ali o Raimundinho. Saída horrorosa. Bruno Gomes está de frente. Cabe a batida. Saída horrorosa. GOOOOOOOL! 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 Bruno Gomes Numa saída boba Num erro Num erro do Raimundinho Edmar Pires Está aberto o placar No clássico Coivarense 1 a 0 Buzimirim Olha Elton, é clássico E as vezes a gente vê num clássico O jogador ficar um pouco nervoso O Raimundinho é um atleta Um zagueiro que vem fazendo excelentes partidas Mas agora Aos dois minutos de jogo Fez um erro grotesco Entregou a bola para o ataque do Buzimirim Que não quis saber de nada Botou no fundo do barbante Aos dois minutos, Buzimirim 1 ABC 0 Costa, gol bobo Complica a equipe do ABC É aquele que nós falamos No nosso comentário Foi jogo É um clássico, duas grandes partidas Bons jogadores A gente vê jogadores jovens Mas é um jogo que vai ser decidido No resto da dúvida De detalhes E foi em detalhes que saiu o primeiro gol Com menos de três minutos do primeiro tempo 1 a 0 Buzimirim Três minutos jogados Primeiro tempo de partida A equipe do Buzimirim vencendo Com o gol de Bruno Gomes Uma saída boba do Raimundinho Ainda tem muito jogo por acontecer ABC aqui na sua defensiva Pebinha Faz o breque Faz a finta Tenta sair jogando Se atrapalha Volta no Jefferson Jefferson já busca jogo Aqui pela esquerda Com o Chibanca Liberdade pra ele Liberdade pro garoto O Chibanca Tenta O lançamento é interceptado A posse de bola Continua a favor Da equipe do ABC Tá no chão O Léo Sentiu A batida Em cima dele Da bola Vem o Chaguinha Pra organizar aqui Falar alguma coisa 1 a 0 É o placar do jogo Aos nossos internautas O nosso abraço O nosso boa tarde A você internauta Que nos acompanha Pelo canal de Coivaras Canal de Coivaras Registrando tudo Nessa tarde maravilhosa De sábado 4 de dezembro Festejo da Padroeira Santa Luzia Na minha Coivaras No meu Piauí É em clima de festa Em clima de muita alegria Aos devotos de Santa Luzia Também ao nosso boa tarde Todos ligados No canal de Coivaras Aqueles marcando presença Aqui no campo Maduca Lima Lateral Que favorece a equipe Do Bujimerim Com pouca pressa Vai pra bola O Léo Camisa número 2 Eduardo Paiva Volta no André Luiz Sai jogando errado Pelo meio Marquinhos Tem liberdade Olhou pra área Lançamento Buscando o Vanilso Fábio Escora Bruno Gomes Complementa Diboi Vem pro lance O Diboi voltando Depois de suspensão Não jogou a semifinal Pela equipe Do ABC Na fase classificatória O Diboi Foi expulso E tá voltando hoje Irapuan Vai pra bola Juniel Cabe o chute Botou na frente Marcação do Dudu Linha de fundo Ainda em cima dele A marcação Tenta andar voltando Gilcínio Se antecipa O André Luiz Vem Marquinhos pra bola Pede o toque Manda seguir O jogo Diz o árbitro Diboi Marquinhos Juniel aparece Comece com liberdade Agora Júnior Batera Chegando pra fazer A marcação Marquinhos Tenta um Dois Não conseguiu Complementar a jogada A equipe do ABC Tem porce de bola A equipe do Bujibirim Eduardo Abreu Lá pela esquerda Arremesso lateral Buscando pipoca Vale lembrar que temos Três artilheiros na competição Daqui a pouco Edma Pires Traz detalhes de quem são Esses artilheiros Na competição da Copa Cidade Edição 2021 Pode ser agora Edma Pires Pode sim Elton Nós temos o Pipoca O Alain Da equipe Do Barcelona E o Fernandinho Da equipe do Inacreditável Ambos com três gols O Pipoca É o único que pode se isolar Pois está em campo aí Pela equipe do Bujibirim Muito bem Aí são os artilheiros Desta competição Juniel Diboi Recebe Marcação do André Luiz Prende Diboi Recua mais atrás Com Marquinhos Recebe Marquinhos Volta no Diboi Pede aproximação de alguém Filtração do Gilcinho De primeira O passo é bom Linha de fundo Vai Marquinhos Correu demais Bola muito O forte O Marquinhos Até que se esforçou Tentou dar voltando Mas ela já tinha saído Tiro de meta A favor da equipe Do Bujibirim Júnior Batera Já faz a reposição De bola em jogo Aqui com o Léo Pela direita Bruno Gomes Bola esticada demais Melhor para o Diboi Gilcinho De costa Busca o giro Busca a jogada Juniel De muito longe A batida Sobrou ali Quem chega É o Vanilson Estava impedimento Subiu a bandeira Isso estava impedimento Na batida No chute Não é isso Edmar Pires Exatamente Na hora do chute Se banca O Vanilson Já estava em posição Irregular Quando ele vai Para a bola Aí sim O bandeira Assinala Mas é um chute Perigoso A bola quicando Naqueles montinhos De areia ali Elton Pode surpreender O goleiro Como já foi surpreendido O goleirão Artemio Nessa competição Segue o jogo Lá pela esquerda Simplício Simplício Também não jogou A semifinal Está em campo Hoje pela equipe Do Budimirim A tabela saiu Simplício Funcionou A bandeira já subiu Está marcado O impedimento O Ceará Sai da bola Deixa a bola passar Está marcado Mais um impedimento Na partida Impedimento esse Que favorece A equipe do ABC De um lado Para o outro O treinador Alexandro Leleque doido Muito complicado Levar um gol No início de partida No erro Ainda muito jogo Pela frente Estamos caminhando Para os primeiros Oito minutos De partida Neste primeiro tempo Lá pela direita Quem aparece É o Marquinhos Se aproxima o Dibu E ainda com o Marquinhos Juniel Recebe Juniel Aparece o Dibu E recebe Faz o domínio Faz o giro Ainda Juniel Prende Segura Joga lá Pela direita Olhou para a área Lançamento Houve ali o desvio Vai ter Escanteio A favor Da equipe Do ABC Adma Pires Pois é A gente vê Que a equipe do ABC Aparentemente Não sentiu o gol Sofreu o gol No início do jogo Mas continua Indo para cima Abraçar Márcia Vanessa Que está com a gente E também o Isaquiel Pires Na cidade de Macaé Rio de Janeiro Elton Olha o ABC Chegando Eduardo Paiva Complementa a jogada Sai jogando errado Nos pés do Juniel Lançamento Para a área Sobrou Pode pintar Vai o Fábio Afasta Ainda joga em cima Do Raimundinho Se perde pela linha De fundo Ali batendo cabeça A zaga Da equipe Do Bugimirim Como vem fazendo Durante toda a competição Adma Pires Olha Elton A equipe do Bugimirim É uma equipe Muito bem formada É uma equipe Fortíssima Inclusive A dupla de zaga Uma dupla de zaga Muito forte Mas Alguns jogos Não vem se entendendo Muito bem E numa dessas aí De bater cabeça Já tomou alguns gols E hoje se continuar assim Pode até tomar novamente Júnior Batera Manda para frente Quem vem para a disputa É o Pipoca e o Diboi Melhor para o Diboi Chega Júnior Jefferson Bota no chão Manda para frente Buscando o Vanilson Fábio Escola de cabeça Diboi na disputa Chega também o Pipoca Fica a disputa ali pelo meio Quem sobra Lançamento Do Bruno Gomes Ceará Saiu Saiu errado Pode pintar Mais um Mandou para o gol Gol Dobo Gimirim Em mais um erro Simplício se aproveitou E mandou para a meta do gol Do goleiro Ceará Agora A equipe do Bugimirim Tem um Tem dois O ABC Não tem nada De Mapires Pois é Eu dizia que a equipe do ABC Não tinha sentido o primeiro gol Pois iam fazendo Uma boa partida Pressionando A equipe do Bugimirim O Simplício O jogador Um centroavante rápido O goleirão Ceará Demorou muito Para sair na bola E o Simplício Deu um toquinho Tirou dele E botou no fundo do barbante Aos nove minutos Cravados Agora Bugimirim Dois ABC Zero Se continuar Alto Se encaminha Para um goleado Uma coisa que a gente Não anda vendo Facilmente Nesse clássico E Costa Dez minutos de jogo Dois gols Dez minutos de jogo Dois a zero O Edmar Foi bem no comentário dele Quando ele frisou Que a equipe do Bugimirim Do ABC Não se intimidou Com o gol Mas e mais um vacilo Do sistema defensivo Do time Do ABC Realmente o segundo gol Que pode se encaminhar Realmente para uma vitória É isso aí Dois a zero É o placar do jogo Junial Chibanca recebe Tenta a jogada No individual No mano a mano Junio Batera Não se entendeu ali Com o Simplício A jogada sai no vazio Fica nas mãos do goleiro Ceará Que tem pressa Já sai jogando Com o Marquinhos Marquinhos Já recebe lá pela direita De boa e pede calma De boa e se apresenta Para a partida Volta no Marquinhos Marquinhos lá pela direita O ABC Buscando abrir jogada Abrir os espaços Ali pela direita Da equipe do Bugimirim Juniel De boa e Marquinhos Faz o domínio Marcação do Dudu De esquerda Busca o Irapuã Escapa do Irapuã Fábio Quebra mais uma Manda para frente Chega o Eduardo Faz o lance Faz a jogada Eduardo Paiva Tenta mandar para frente Vem na disputa Junio Vem Fábio Pede o toque Ali o Irapuã Manda seguir o jogo O árbitro da partida Pipoca Aqui pela direita Vai passar o Junio Batera Ele aguarda Ele segura Agora sim Habilitado o Junio Batera Faz o breque Faz a finta Melhor para o Jefferson Irapuã Na defensiva A equipe do ABC Sai tocando a bola Fazendo a troca de passes Raimundinho Tem o Jefferson Prefere com ele Jefferson Tem liberdade Do lado tem o Vanilson Ele avança Busca Gilcínio A bola escapa Fábio Complementa o lance Manda para frente Eduardo Pebinha Bota no chão Espera a aproximação de alguém Que chega o Jefferson Volta atrás com Raimundinho Sai jogando errado Raimundinho Mais uma vez Parece sentir O peso da final Os atletas da equipe do ABC Bruno Gomes Lançamento no vazio Para ninguém Agradece o Ceará Tem pressa De sair jogando A equipe do ABC Raimundinho Sai jogando errado Mais uma Uma, duas, três Raimundinho A equipe do Bojimiri Agradece Bruno Gomes Pipoca Juniel Retoma o lance Juniel Prende, segura Dá aquela fatiada Linda na bola Nos pés do Jocínio Irapuan Busca a infiltração Para Vanilson Léo ligado no jogo Afasta mais uma Manda para frente Nos pés do Pipoca Na disputa com Eduardo Melhor para o Eduardo Prende, segura Volta atrás Com Raimundinho Pé de calma A equipe do ABC O atleta Raimundinho De boa E vem para o jogo Jefferson Tem o Marquinhos Lá do outro lado Assim ele faz Busca jogo Tem liberdade A equipe do ABC Vai no prejuízo Neste início de partida Um enorme prejuízo Neste início de jogo 2 a 0 Para a equipe Do Bungimirim O Bungimirim Não poderia ter um início Melhor do que isso Edmar Pires Pois é Elton O mais otimista Do torcedor Imaginava que isso Poderia estar acontecendo O ABC Até tem mais O toque de bola Mas sem objetividade Elton E é nesse toque de bola Que o ABC Já entregou dois gols Com os vacilos Se continuar assim Na rapidez que tem O ataque do Bungimirim Pode se caminhar Para uma vitória Com o placar elástico Eduardo Paiva Faz o domínio Mete uma três dedos Marquinhos Afasta Agora sim Mete a canhota na bola Manda lá para frente Quem afasta é o Fábio Escola de cabeça Jocínio Capitão da equipe Distribui o jogo Jogo com Juniel Chibanca Tem liberdade Vai passar aqui o Eduardo Pebinha Vai para o lance individual Em cima do André Leva melhor Habilita Eduardo Pebinha Vem o Fábio Na força Melhor para o Fábio Manda para a linha lateral Não quer saber de brincadeira A equipe do Bungimirim Afasta Afasta mais uma Com o zagueiro Fábio Chibanca Faz o domínio Segura Procura jogo com o Tibui Faz a finta Para cima do Bruno Gomes Ameaça o chute Faz a finta Tenta fazer a tabela Deu certo Vai para cima do Léo Tenta a recomposição do Léo Perde a falta Perde o toque Está marcando a falta Foi ou não foi Edmar Pires Foi sim O jogador quando viu Que perdeu a bola Foi com o braço Deslocou o lateral direito Da equipe do Bungimirim Cometendo assim a falta O juiz atentamente Marcou o Elton Trabalhamos por conta Professor D'Alec Professor Juraci Secretário de Esporte Chico Dubar Betinho do Sindicato Paulo Martins Danilo Santos Vereador Aurélio E Prefeitura Municipal Prefeito Marcelino Almeida Afasta ali O Eduardo Abreu Dibui Abre o jogo com o Marquinhos Sai para fazer a marcação Ali o zagueiro Bita Devolve no Dibui Se atrapalha com o kick da bola Sai jogando Lançamento Buscando o Simplício Ceará sai do gol Teve que sair o Ceará Para consertar O erro de marcação Da defensiva da equipe Do ABC Sentiu o goleiro Ceará Sentiu o goleiro Ceará Vamos ficar de olho no Ceará Lançamento Linha de fundo Bola esticada demais Vem bronca ali do árbitro Chaguinha Vem bronca ali do árbitro Chaguinha Ou vai tentar Buscar alguma informação E o Ceará Sentiu ali a virilha Vamos ver aí Se o Ceará Consegue Ter continuidade Continuidade aí Na partida O Elton A gente vai Manda um abraço Boa tarde Para Rafaela Viana também Assistindo o jogo Junto com a gente Enquanto o jogo parou aqui O árbitro acabou esquecendo Alguma coisa Aproveitou Aí então Para dar a parada técnica Vamos aproveitar Elton Para avisar aqui Para a galera Que dia 11 Dia 11 agora de dezembro Durante os festejos Teremos festas Na churrascaria Ar livre A festa A animação Por conta do swing Malino E também forrozeiro play E ainda com promoção De cervejas De 600 ml Não é cerveja em lata não Cerveja de 600 ml A 3 por 10 Portanto dia 11 Na churrascaria Ar livre Swing Malino E forrozeiro play E hoje tem festa Na praça de alimentação Hoje tem forró de balanço Hoje E dia 10 Dia 10 também Dia 12 Vamos ter festa Na praça de alimentação A gente não sabe ainda As bandas Que vão estar fazendo a festa Mas hoje a animação É por conta do forró de balanço A organização É do Chaguinha Do sindicato Chaguinha do sindicato Sempre à frente Da organização Das festas aí Da praça de alimentação Dos festejos de Santa Luzia É isso aí Festividades da Padroeira Santa Luzia Acontecendo aqui na cidade De Guivaras Hoje A primeira novena Logo depois Leilão Temos festa Na praça de alimentação Ali nos trailers Como assim conhecemos A promoção aí Os promoventes São os proprietários Dos trailers E se tratando De churrascaria Ar livre Dia 8 De janeiro Tem pra você Raio musical Na churrascaria Ar livre Edmar Pires Me parece que o árbitro Esqueceu aí Os cartões É, eu não tenho certeza Se foi isso Esqueceu alguma coisa E aí Aproveitou Pra dar A parada técnica Aproveitou A parada técnica Já tava mesmo quase Que na hora, Elton E aí ficou Uma coisa Pela outra Olha, o Churica Tá avisando Que tá vendendo cerveja Ali em lata Super barato, né Churica Avisando aí pra galera Alô Churica O Churica É tricampeão Da Libertadores Afinal O homem É palmeirense Alô Churica 2x0 É o jogo por aqui O Cacá Chabon Rapaz Tá todo mundo no escenário De boi Olha melhor Irapuã Tenta a jogada Com o Eduardo Pebinha Juniel Chibanca Abre o jogo Agora sim de boi Marcação do Bruno Gomes Na frente dele Abre com o Marquinhos Tem liberdade Tem espaço Tenta mandar pra área Resvala em cima Da marcação Do Eduardo Abreu Ela se perde Pela linha lateral Tem arremesso A ser cobrado A favor da equipe Do ABC No meu cronômetro 19 minutos Da primeira etapa Ainda muita coisa Pra acontecer Nesta partida Muito jogo Pela frente A equipe do Bojimeirinho Buscando sair No contra-ataque A equipe do ABC Buscando descontar Ainda nesta primeira etapa Sobrou Juniel Tenta a jogada Na marcação Ali o goleiro Artemio faz a defesa Juniel É o Juniel Chibanca Busca fazer a jogada Fica com arremesso lateral Mas o arremesso A favor da equipe Do ABC Marquinhos Busca jogo com o Juniel Tem o Marquinhos Volta nele Tenta a jogada Chega por ali Obita Explora a jogada Ainda assim Permanece a posse de bola A favor da equipe Do ABC Para fazer a cobrança Marquinhos Pede aproximação De alguém Por lá Irapuã Tem o Dibui Lançamento Prova Nilson Saiu no vazio Ainda bita com ela Na canhota Manda para frente A bola se perde Mais uma vez Pela linha lateral Arremesso lateral A favor da equipe Do ABC Dibui com a bola Pede aproximação Juniel Chibanca Dibui Olha para a área Levanta a cabeça Busca a jogada Com Irapuã Afasta mais um A equipe Do Bojimirim Júnior Bita Complementa o lance De perna direita Manda para frente Meio sem destino Se perde pela linha lateral Mais um arremesso Lateral A favor da equipe Do ABC Sequências De cobrança De arremesso lateral Para a equipe Do ABC Juniel Irapuã Eduardo Cabe até o chute Marcação do André Tenta botar na frente O Eduardo André na cola dele Ainda com o Eduardo Segura Prende Tenta o lance individual Tenta a finta Melhor para o André Fábio vem para a bola Afasta mais uma Tem escanteio A favor da equipe Do ABC Que tem sempre Uma expectativa Na bola parada O torcedor vem junto O torcedor acredita A equipe do ABC Num prejuízo Enorme Neste primeiro Tempo de jogo Eduardo Para a cobrança De escanteio Bola arrasante Juniel Juniel Equipe laranja Porque o Bandeira Porque o Bandeira Está do mesmo lado Fez ali o lençol O árbitro O árbitro manda voltar Quis se encabular Costa Justo Justo Cartão justo Ele sabia tanto Que pegava o cartão Que ele só olhou por trás Assim e abriu o braço Mas ele sabia que realmente Como Edmar disse Ele sabia que ia ser punido Com o cartão Então mais do que justo Arbitrar realmente Muito bem até agora Sem nenhum trabalho Até mesmo Porque a partida Não oferece trabalho E um jogo tranquilo É isso aí torcedor É isso aí torcedora Expectativa na bola parada Para a equipe do ABC Eduardo para a batida Perna esquerda Lançamento para a área Quem chega? Pipoca no lance A disputa dentro da área Chega Irapuan Tenta o domínio É traído pelo toque no campo O Simplício já recebe Faz o domínio Vem na marcação ali o Vanilson Simplício Bota na frente Já está marcado a falta Falta a favor da equipe do ABC Já sai jogando Eduardo Prende, segura Manda lá do outro lado Eduardo Abreu Mete a cabeça na bola Sai jogando Para a sua área defensiva Raimundinho Bota a bola no chão Deixa com o Diboi Se atrapalha os dois Vanilson Manda para frente Quem vem é o Fábio Quebra mais uma Raimundinho Raimundinho para a bola Se recompõe no lance Marquinhos Sai jogando com o Diboi Diboi volta com o Jefferson Segura o Jefferson Mete uma três dedos Sai o vazio André Luiz Explora ali Ouve o toque O Eduardo disse Que não tocou Mas está marcado A infração a favor Da equipe Bobo De Meirinha Edmar Pires Pois é A gente vê claramente Que a bola Tocou sim Na mão do atleta Que faz ainda Poderações Quanto o árbitro Eu sempre digo Elton Não adianta Reclamar Quanto o árbitro Ele marcando Ou deixando de marcar Não é uma reclamação Que vai fazer o árbitro Voltar atrás Então é melhor Deixar o jogo Seguir A equipe do ABC Está jogando na defensiva A Daiane está aí Edmar Com seus din-dins Vendendo aí O pessoal quiser chupar um din-dinha É só procurar a Daiane É isso aí Só um real A equipe Do ABC Manda pra frente Não tem nenhuma pressa A equipe Do Bojimiri Para fazer a cobrança De lateral Presença dos torcedores Hoje sábado 4 de dezembro do ano De 2021 Estamos Em festa A cidade de Coivaras Padroeiras Santa Luzia Os festejos da Padroeira Santa Luzia Eduardo Abreu Olhou pra área Mandou pra área Dudu Escorrou de cabeça Buscou o canto superior Direito Da meta do goleiro Ceará Ela subiu demais Apenas tiro de meta A favor da equipe do ABC Raimundinho vai pra batida Ali o Luiz de Paiva Acompanhando Lembrando no período Que ele também cobrava Esses tiros de meta Pela equipe do Bojimirim Dava aquela estalada Na bola Edmar Pires Era bom tiro de meta Luiz de Paiva Sim O Luiz de Paiva Sempre foi muito bom zagueiro Em todos os aspectos Batia bem na bola Batia tiro de meta Tudo isso Ele era sempre muito bom Olha o lançamento Simplício Simplício Jefferson Chegou Fez o toque Empurrou Na frente do auxiliar Tá marcado a falta Edmar Pires Falta clara Ao meu ver Falta clara sim Viu que não acompanhava Foi por trás Empurrando Cometendo a falta Mandar um abraço aqui Pro meu amigo Venildo Paiva Da VP Elétrica É o homem da VP Elétrica O homem disse que não era nem Pra fazer o comercial hoje Eita Venildo Expectativa na bola parada Camisa número 7 Pra Bruno Gomes Dois homens da formação da barreira Aguardando a autorização do árbitro Que já veio Bruno Gomes Movimentação na meta do goleiro Ceará Bruno Gomes Bola arrasante O Raimundinho afasta Cobrança Não sei se era assim mesmo Mas foi meio que podemos dizer Que horrorosa Essa cobrança do Bruno Gomes Eduardo Busca o Vanilson Se antecipa no lance o Léo A disputa é aqui no meio Entre André e Diboi O André vibra Vibra pra cima do Diboi Conhecidos Foram campeões Pela mesma equipe No campeonato do pau arrastado Pelo Cosmo Se conhece aí Diboi Bruno Gomes Todos os jogadores Juniel Todos os jogadores aí do Cosmo O atual campeão da Do campeonato Da comunidade pau arrastado Lançamento é bom Marquinhos Marquinhos Uma ótima fatiada na bola Pro Marquinhos Ele não conseguiu fazer o domínio Faz a defesa O goleiro Artemio Que sai jogando Busca jogo Lá pela esquerda Retoma a equipe do ABC Jefferson Marquinhos Marquinhos jogando com muita liberdade Vai pra disputa Vai pra disputa com o Eduardo Abril Sofre o toque Reclama Tá marcado a falta Falta a favor da equipe do Buximiri Fica sentindo ali o Eduardo No meu cronômetro 29 minutos Jogados Primeira etapa Vai ali o árbitro Amarelou Pra o Jefferson Tá buscando Manter o controle Da partida Edmar Pires É o que eu acabei de falar O árbitro Marcando Ou deixando de marcar A reclamação A única coisa Que vai gerar pro jogador É um cartão desse aí Agora tá pendurado Levou o amarelo de graça De repente Precisa cometer uma falta Pra parar uma jogada Ou outra coisa E leva o segundo amarelo Vai pro chuveiro mais cedo Então deixa o jogo correr Não adianta falar É assim o futebol Que a gente quer ver Alto E ali o Eduardo Abril Ainda sentindo Tá no chão O capitão Gilcínio vai lá Conversa com o árbitro Com certeza Se referindo a questão De acréscimo de tempo E agora assim A partida Volta a rolar Aqui no campo Maduca Lima Pipoca Busca jogo Com o Eduardo Paiva Retoma a equipe Do ABC De Boi Faz o domínio Irapuan Ameaça o chute Vem marcação Do Júnior Batera Pra cima dele Funcionou Júnior Batera Ameaça aí Não vai Fica com o Pipoca Volta com o Eduardo Abril Júnior Batera Vai tocando a bola A equipe do Mujimirim Lançamento Infiltração ali Do Eduardo Paiva Bola boa pro Simplício Cabe até o chute Lançamento Buscava o Bruno Gomes Interceptação do Jefferson Afasta mais uma Marquinhos Escora de peito Ajeita ali pro Marquinhos Que vem de trás Já faz o domínio Sai jogando Busca jogo pelo meio Irapuan Lançamento pro Jusínio Vem Fábio pra disputa Jusínio Botou na frente E aí Tá marcado Edmar Pires O pessoal Tá pedindo Pênalti Fábio Bota a mão Na bola E vai lá Pra conversar O árbitro E o auxiliar Gilson E agora Edmar Pires É outra coisa Que o jogador Não pode fazer O jogador Tem que jogar Com o peito Com os pés Com a cabeça Com a mão No futebol É proibido Então não adianta O jogador Colocar a mão Na bola Claro Vai ser marcada A falta A gente só não sabe Não deu pra ver direito Se foi dentro Ou fora da área Mas que a mão Foi clara Foi Muito bem Tá lá Conversando os dois E tá marcado Pênalti Penalidade Para a equipe Do ABC Tem a oportunidade Agora De diminuir O prejuízo Prejuízo Esse que veio Muito cedo No início Da partida 2 a 0 É o placar Do jogo O pessoal Ainda pede O cartão Para o zagueiro Fábio Juniel Chibanca Edmar Pires Para fazer a batida A responsabilidade É nos pés Do Juniel O torcedor Do ABC Atento Os seus companheiros Acreditam Na batida De Juniel O ABC Pode diminuir Juniel Chibanca Partiu Bateu É gol Gool 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 Do ABC Juniel Juniel De pênalti Ou se você Pênalti Aos 32 minutos Como você Com o jogo Com o jogo Reduzido O placar Reduzido E com certeza Como o jogo Tem tudo Para esquentar No segundo tempo Bola para a área Pipoca Sobrou Marquinhos Gool Na bola parada Chega mais uma vez A equipe Do ABC Tem tiro de meta A favor Da equipe Do Bojimirim Juniel Batera 34 minutos 2 a 1 É o placar Do jogo Abraçando você Que nos acompanha Pelo canal De Coivaras Ao vivo A nossa live Ao vivo Pelo canal De Coivaras Você está conversando Com a galera Aí Edma Pires Olha O Tamásio E a Vanessa Está pedindo Para avisar Que ela vai fazer Um bingo Logo mais a noite Acho que vai ser Ali na Sinete No mercado central Logo após a novena E o Zezinho Gomes Está dizendo Que em breve Haverá novo campo Fazenda Curicaca Na cidade de Coivaras Elton É na verdade Já temos esse campo Acho que com certeza Vão melhorar Vão dar aquela Reativada No campo Curicaca Campo muito bom Ali no seu Nelson Canuto Se eu não estiver enganado Eu acredito que dê Sim para Aumentar mais um pouco Dá uma cuidada lá Dá um grau Com certeza Se torna assim Um dos melhores campos Aqui na cidade de Coivaras Elton E Edmar Todos presentes aqui Eu tenho uma notícia Que deveria ter Poderia ter Ser dado por vocês Não tenho autorização Mas assim mesmo Eu vou dar a notícia A notícia Que eu tenho Oficial É de que O campo Manduca Lima A partir de segunda-feira Vai entrar em processo De Desativação Ou seja Coivaras Vai ter um estádio de futebol Tá aí então Essa é a notícia Então o campo aí Manduca Lima Pode estar tendo assim Digamos A sua despedida Com esse clássico Nesta tarde de sábado Aqui na cidade de Coivaras Campo Manduca Lima Campo Manduca Lima Onde Edmar Pires Fez história Chaguinha Fez história Zé Pereira G Gilcínio Continua fazendo história Carlos André Onde muitos jogadores Deixaram seu nome Marronzinho Negão Do Benerval Outros mais antigos Belo A Que fez história Muitos jogadores Que passaram por aqui Eu também Deixei um pouquinho Da minha história Aqui nesse Nesse terrão Nesse terrão maravilhoso Onde de repente Podemos sim Corremos esse risco E até pedimos Se for pra melhorias Se for pra termos Uma melhoria Um campo melhor Realmente A gente vai estar perdendo Deixando pra trás Um pouco dessa história Mas com certeza Em prol De melhorias Aqui Na cidade de Coivaras Placar do jogo 2x1 Torcedor A equipe do Bugimirim Vencendo a equipe Do ABC Informação É porque a informação Do Costa Pode ser que algumas Pessoas estejam Entendendo errado Em achar Que o campo Manduca Lima Pode estar sendo aí Fazendo uma despedida Quando na verdade O que é pra acontecer É que o estádio De futebol É pra ser feito Aqui no campo Manduca Lima Então algumas pessoas Já acharam Ah, pode ser o último Campeonato no campo Não, não Pode ser que o próximo Já seja No estádio Manduca Lima É isso aí Então vamos aguardar Mais informações Com relação A esse tão sonhado Estádio Para os atletas Do futebol Coivarense Teria outro Os atletas Que vêm de fora Para praticar Assim seu futebol Aqui Teria um lugar melhor Para o estádio de futebol Na cidade de Coivaras Não, com certeza não É manter a história Aqui No campo Manduca Lima Olha o ABC chegando Vai o Nilson Melhor para O desarme ali O zagueirão Fábio Sai jogando lá pela esquerda Com o Eduardo Abreu Lançamento Vai Raimundinho Para a bola O Pipoca também vai Melhor para o Raimundinho Busca jogo com o Eduardo Eduardo recebe Marcação do Léo Junial Chubanca Faz a finta Para cima do André O André espera Manda para a área Fábio Tenta pegar de primeira Pega ali um chute Meio rasgado O Léo não quer saber De brincadeira Manda para a linha lateral Mais um arremesso lateral A favor da equipe Do ABC Irapuã Tenta o lançamento Ainda assim deu certo Irapuã Recebe Marcação do André Tenta voltar Vai na bola o Fábio Chega o André Manda para a linha lateral Mais um arremesso A favor da equipe do ABC 38 minutos Marcados aqui no meu cronômetro 38 minutos É a primeira etapa de jogo É a final da Copa Cidade Edição 2021 De Boi Na disputa com o Bita Melhor para o Bita Contra-ataque da equipe do Bojimirim Lançamento Marquinhos De costa Mete ali as costas na bola Faz o corte Faz a interceptação Sai jogando errado Mais uma vez A equipe do ABC Simplício Pipoca Vai abrir para o chute Busca o jogo Ali tocou Com a mão na bola O Jefferson Está marcado a falta Vai levar perigo Edmar Pires Vai levar perigo Jefferson Não foi feliz Na jogada que tentou fazer A bola acabou batendo Na sua mão O árbitro atento Acabou marcando E vai ser um lance Com certeza Perigoso Pelos bons cobradores Que tem A equipe do Bojimirim É sempre uma expectativa Na bola parada Formação da barreira Sendo feita Expectativa para o torcedor Da equipe do Bojimirim Preocupação para os torcedores Da equipe do ABC A autorização já veio Tem Eduardo Paiva Perna direita Para a área Carimba em cima da defensiva Bruno Gomes Tenta complementar O lance de primeira Não consegue Sai jogando a equipe do ABC Pela esquerda Eduardo Juniel Faz o break Vem o Eduardo Lá do outro lado Tem o Dibui Bola para ele De primeira Mete o pé na bola Busca jogo Com Gilcinho Melhor para o Fábio Gilcinho não desiste Ainda o Fábio Abre o jogo Aqui pela direita Busca Bruno Gomes Já faz o domínio Tenta a tabela Com Eduardo Paiva Deu certo Pipoca se aproxima Vai tocando De pé em pé A equipe do Bojimirim Eduardo Paiva Bruno Gomes Tenta botar na frente Busca jogo Com Simplício Pede a falta Segue o jogo De o árbitro Opa Jogada Bonita Ali para cima Do Eduardo Paiva Entre as perlas Uma caneta legal Jefferson Abre na esquerda Eduardo Tem liberdade Tem espaço Eduardo Faz a tabela Com o Diboi Ainda com o Eduardo Finta para cima Do André Luiz Diboi Sai jogando Com Raimundinho Raimundinho Entrega mais uma Muito mal Na partida O zagueiro Raimundinho Bola no vazio Bola no vazio Ali nas mãos Do goleiro Ceará Que continua Sentindo a virilha Raimundinho Bola no Eduardo Marcação do Eduardo Paiva Melhor para o Eduardo Pebinha Gilcínio Tá de costa Irapuã Faz a fita Para cima do Bita Deu certo Vai levando Busca Vanilson Vai levando Cabe a batida Faz a defesa O goleiro Goleiro Artêmio Agimapires Ótima defesa Do goleiro Artêmio Ótima defesa Chutou ali De dentro da área O atacante Da equipe do ABC Elton Quase quase Chega um empate A equipe do Bugimirim A gente vê aí Um determinado Fracasso no jogo Elton Destaque para mim Até agora Na partida É o Eduardo Peba Da equipe do ABC Hoje jogando Muita bola O Eduardo Abreu Mete o pé na bola Joga contra O seu patrimônio Escanteio A favor da equipe Do ABC 42 minutos Marcados Aqui no meu cronômetro Estamos por conta Do árbitro Escanteio Expectativa Na bola parada Autorização Já veio Eduardo Bola para a área Quem chega Artêmio Sobrou Júnior Batera Bola horrorosa Para trás Mais um escanteio Mais uma bola parada O ABC Depressiona O ABC Neste finalzinho De partida Busca empatar O jogo 2x1 É o placar Da partida Dois gols Feitos No início Da partida O ABC Já diminuiu Aos 30 minutos E tem a oportunidade Aos 43 Na bola parada Marquinhos Perna direita Bola para a área Quem chega Artêmio Sobrou Juniel O Chibanca Complementou No jogo Jogando até um pouco Jogando até um pouco melhor Na minha opinião Com mais toque de bola A todo custo Buscando o prejuízo Conseguiu diminuir Numa bobagem Que fez o zagueiro Do Bugimirim Colocando a mão na bola Dentro da grande área Mas clássico É assim Que é resolvido O zagueiro Raimundinho Andou errando Ali na saída de bola O Bugimirim Aproveitou E fez a diferença Assim como O zagueiro do ABC Aliás do Bugimirim Também errou E o ABC Diminuiu Com isso a gente vai passar Aqui Pelos nossos patrocinadores Presidente da LEC Professor Juraci Secretários de Esporte Chico Dubá Betinho do Sindicato Danilo Santos Vereador Aurélio Paulo Martins Prefeitura Municipal Prefeito Marcelino Almeida Olha aí Eu estou na churrascaria livre No dia 11 de dezembro Vai ter festa Com swing malino E forrozeiro play E ainda Com a promoção de cerveja De 600 a 3 por 10 E hoje tem festa Na praça de alimentação Com forró de balanço Dia 10 e 12 Também vai ter A gente ainda não sabe Quais são as bandas O Chaguinho do Sindicato Ele é que é Um dos organizadores Dessas festas Que acontecem sempre Na praça de alimentação Portanto hoje Logo após a novena Tem forró de balanço Para a galera O campeão Ir lá Na praça de alimentação E comemorar o título Curtindo Até o vice-campeão Não é Elton Tem que comemorar também Por que não Afinal de contas As duas equipes Chegaram com mérito A grande final Sim Sim com certeza E o bingo Da Márcia e Vanessa Que ia acontecer Nos trailers Pelo fato do evento Que vai ter a banda Foi mudado Então o local Vai ser lá na Cinete O nosso amigo Churica Tá bom? Essa é a informação Para você Que tem cartela de bingo Hoje Logo depois Da novena Um abraço Meu amigo Wilson Marreira O homem da Cazuína do papai Também marcando presença Aqui No campo Principal da cidade De Coivaras Vamos ver com o Costa Um análise Desse primeiro tempo O que ele achou Enquanto isso A gente vai conversando Os nossos internautas Estão conosco Ao vivo E a gente Alguém chegou atrasado No jogo Abriu o chat Um pouco atrasado De repente Para não ter visto tudo Nosso amigo Expedito Costa Faz aí uma análise Completa da primeira etapa Olha É um jogo Jogado até agora Da forma como A gente frisou Jogo de detalhes O time do Bugimirim Foi feliz Conseguiu fazer Dois gols Relâmpio Em menos de Dez minutos De quinze minutos Já venceu o jogo Por dois a zero Quando você acabou De dizer Que o time do Do ABC Não tinha sentido o gol Houve a segunda O segundo vacilo Por parte do Do time E Sentiu Sofreu O segundo gol O Júnior Batera Está deixando Muito a desejar Mas Faz sentido Pela questão Da paralisação Há muito tempo Ele parado Agora É um time Realmente com jogadores Como o Júnior Batera Como outros jogadores Que pode fazer a diferença Como também O ABC Tem jogadores capacitados Para fazer a diferença Na partida Agora Vejo o time do Bugimirim Acomodado Fez dois gols E se acomodou Muitas das vezes O meio de campo Procura com quem jogar Não encontra Muitas das vezes O time do Bugimirim Está com apenas Dois homens Na frente Quando poderia Realmente chegar Em bloco Chegar em massa E não está chegando É um time Que a maioria das vezes Está jogando Futebol Parecendo aquele Futebol De criança Que a gente jogava Antigamente Para onde a bola vai Todo mundo vai atrás E o futebol Hoje não é Mais para ser jogado Dessa forma Isso é um futebol Do tempo Dos nossos tempos Não é mais Para ser jogado Hoje É um jogo Hoje é um futebol Para ser jogado Dentro da dinâmica Do futebol Realmente Como ele tem Que ser jogado Mas não O time do Bugimirim Como já disse Cuchilou um pouco No jogo Houve o vacilo Desnecessário Do zagueiro Fazer aquele pênalti Que não houve Na necessidade O trio de arbitragem Trabalhando em conjunto E trabalhando muito bem Diga-se de passagem Tanto o central Chaguinho Como os dois assistentes Ligadíssimos Na partida A prova disso É que o Gilson Chamou a responsabilidade Assinalou o pênalti E realmente Vem fazendo um trabalho Muito bom A arbitragem Até agora Só que Mesmo perdendo A partida O time do ABC Tem mais domínio De bola Tem mais noção Do que é jogar A partida de futebol E o time do Bugimirim Não pode vacilar Fez dois gols Achou dois gols Fácil Poderia até Já ter feito mais Se realmente tivesse Ligado na partida Mas está muito desligado A equipe Do Bugimirim Como nós frisamos É uma partida De detalhe Dois times Com jogadores De qualidade Dois times Com jogadores Jovens E que isso vai Se Resumindo A partida O que está sendo A partida Até agora Ou seja Ainda não podemos Apontar O fulano E Beltrano Possam ser campeão Não É um jogo Que ele pode ser Decidido E decidido Realmente em detalhe Esse pode ser O final do jogo Em que Momentaneamente A equipe do Bugimirim Vai levando a vantagem E vai ganhando Pelo placar De dois tentos a um A gente vê Dessa forma Na expectativa Realmente De continuar Uma partida Sem trabalho Para arbitragem A gente não quer Realmente que tenha trabalho Que para ter trabalho Precisa ter um Um princípio De uma confusão Não é isso que a gente quer Realmente um futebol Jogado E esse jogado Do futebol Que a gente deseja Com certeza Que vai ser jogado Até o final Essa forma Como a gente vê Muito bem É isso aí Análise do jogo Com o cronista Ex-positivo Da cidade de Autos O nosso amigo Costa E você torcedor Que nos acompanha Através do canal De Coivaras Está apostando em quem? A equipe do Bugimirim Vencendo Saiu Vitoriosa Nesta primeira etapa Pelo placar De dois A um Dois a um Ainda tem aí Mais 40 minutos Fora os acréscimos Com certeza Irão modificar Vai ter modificação O Alexandro Vai dar aquela conversada Com o pessoal do ABC E a promessa De um segundo tempo Maravilhoso E você vai deixando Seu comentário Vai compartilhando O nosso link Vai mandando aí A voz de Alton Paiva E Edmar Pires Para outras pessoas Para outras pessoas Acompanharem Distante Aqui da nossa cidade Coivaras do Piauí Coivaras do Piauí E festa Coivaras do Piauí Festejando a nossa Padroeira Santa Luzia Hoje Dá-se o pontapé inicial No quesito Novena Ontem tivemos A procissão de abertura E hoje A primeira novena Das festividades Da Padroeira Santa Luzia Final da Copa Cidade Em um sábado 4 de dezembro Uma data Mais do que legal Tivemos uma chuva Maravilhosa Abençoada ontem O campo Maduca Lima Aterrado Para a galera correr Ter um favorecimento físico Digamos assim melhor Não é um campo Que a gente sonha Não é um campo Que a gente Tanto deseja Aos desportistas Da cidade de Coivaras Mas peçamos a Deus Que um dia Possamos chegar lá De ter um campo Maravilhoso Para que Os atletas daqui Assim como também Aqueles que vêm de fora Possam praticar Um bom futebol Na nossa cidade É isso aí Vamos aguardar O retorno das equipes Edmar Pires também Desceu Oi Daiane do Dindim Daiane do Dindim O Dindim aqui Que você encontra Na cidade de Coivaras É patrocínio é? Eu quero Se for patrocínio Eu aceito Mas já vai começar Dá um de maracujá Pega aí Auxiliado Alexandre O Dudu Paiva Muito bem Edmar Pires As equipes Retornando Ao gramado Vamos Para a segunda Etapa de jogo Segundo tempo De partida Entre as equipes De ABC E Busumerim Nada decidido Com certeza Ainda Muito jogo A acontecer Pela frente Exatamente Aparentemente As equipes Voltam Da mesma forma Que começaram Sem nenhuma modificação Vamos ver aí O que aprontaram Os treinadores As estratégias Montadas Para ver o que acontece Agora Nessa segunda etapa Autoriza O árbitro Segundo tempo De jogo Para ABC E Busumerim Busumerim E ABC É a grande finalíssima Da Copa Cidade Do ano 2021 Pipoca Bola para a área Vai saindo O goleiro Ceará Faz a defesa Já sai jogando Com Raimundinho Raimundinho Já manda lá na frente Buscando o Eduardo Eduardo Pebinha Recebe Perna canhota Para ele Lançamento Bita Sobe Escola de cabeça Afasta mais uma Vem Eduardo Paiva Recebe André Luiz André Luiz Busca jogo Com Bruno Gomes Tenta a finta Para cima do Diboi Melhor para o Diboi Diboi vai para o lance Eduardo Paiva Se apresenta Segura Prende Busca jogo Com Simplício Ameaça Está de costa Bruno Gomes Sai a tabela Para o Pipoca Está de frente Linha de fundo Vai levando Deu voltando Quem chega Marquinho Afasta mais uma Vai para a disputa Mais uma vez Ali o Eduardo Paiva Se aproxima Para fazer a marcação O Eduardo Pebinha Tenta o giro Bruno Gomes Ou melhor o Simplício Chega Irapuan Prende Bota na frente Vai para a disputa Com Simplício O Simplício Fica para trás Na marcação Vai levando Irapuan Júnior Batera Tenta o lance Pede a falta Está marcado Não sei se saída de bola Ou falta Vamos aguardar Para saber O que marcou O árbitro Antimapires Marcou falta Do Júnior Batera Na passagem Do Irapuan Foi obstruído Portanto O árbitro Está atento E marcou a falta Vai levantar na área Levar perigo Elton Abraço meu amigo Edilson do Riba Acompanhando tudo ali No canto Do campo Maduca Lima Eduardo Perna esquerda É o ABC Buscando O empate Nesta etapa Segunda etapa Inicial de jogo Chega Eduardo Paiva Afasta mais uma Arremesso lateral Que fica para a equipe Do ABC Mais um arremesso A ser cobrado Juniel Pede a falta Se manda Eduardo Abreu Vai levando Vai carregando Bola para a área Era para o Simplício Interceptação do Raimundinho A disputa é entre Eduardo Eduardo e Vanilson Essa cama de gata De Mapires Ficou sentindo ali O Vanilson Pior Para o Vanilson O pessoal do banco Do ABC Pede cartão amarelo O árbitro vai lá Acompanhando o lance De perto Conversa ali com o Dudu O Vanilson Continua no chão Dois minutos De jogo Desta segunda etapa É o segundo tempo Quarenta minutos Mais os acréscimos Para sabermos Para conhecermos Quem vai bater no peito E dizer Eu sou campeão Da Copacidade Do ano 2021 ABC Bugimirim 2 a 1 É o placar do jogo O ABC Volta com a postura Diferente Volta mais agressivo Vindo mais vezes Na área da equipe Do Bugimirim O Bugimirim se defendendo Tentando sair Quem sabe Num contra-ataque mortal Bola para a área Buscava o Diocínio Fábio Afasta mais uma Manda para frente Marquinhos escora Manda para a linha lateral Tem arremesso A equipe do Bugimirim Que não tem tanta pressa Assim para fazer A cobrança deste arremesso O relógio é a favor Da equipe do Bugimirim O placar não É placar de segurança A diferença É de apenas um gol Se houver um empate Teremos penalidades Máximas aqui No campo Maduca Lima Pipoca Eduardo Paiva Volta no Eduardo Abreu Segura Prende Tira o peso da bola Faz o parce Mas a bola se perde Pela linha Lateral Mas o arremesso Que fica a favor Da equipe Do Bugimirim Vai para fazer A cobrança O Eduardo Eduardo Abreu Tem ali o Eduardo Paiva Mandou no vazio Para ninguém O Jefferson Estava sozinho Se atrapalha Pipoca agradece Segura a pipoca Prende Sai da marcação Lançamento Para a área Deixou Bruno Gomes Buscou um voleio Errou Tentou ali a definição Não conseguiu Esma Pires Pois é Eu acho que seria mais simples Dominar a bola Para tentar puxar para dentro E tentar partir para o gol Tentou o voleio Errou Mas aí Uma complicação Um vacilo Do zagueiro Jefferson Da equipe do ABC Quase quase Favorece aí A equipe do Bugimirim Para que possa Pudesse ampliar o placar Placar de jogo Permanece 2x1 Para você torcedor Que chegou agora Para você torcedor Que está nos acompanhando Pelo Youtube No canal de Coivaras Seja bem-vindo Torcedor Seja bem-vindo Torcedora É Copa Cidade Edição 2021 A equipe Do Bugimirim Vai vencendo Placar de 2x1 Tenta chegar mais uma vez Com pipoca Interceptação feita 5 minutos jogados Bola para a área E aqui a nossa esquerda A gente vê O treinador da equipe Do Bugimirim O veterano experiente Carlos André Com seu auxiliar O Chico do Riba Acompanhando a partida Falando aí Com seus atletas E sai ali A equipe do ABC Na sua defensiva Raimundinho Vai conduzindo Marquinhos Fica muito próximo dele Raimundinho Vai ter que esticar Resvala em cima Do Pipoca Eduardo Paiva Já bota o Pipoca Habilita o Pipoca E lançamento Chegou o Simplício Pinto A batida Para fora Bora Bolão do Pipoca No segundo pau Para o Simplício Aquela fatiada Bonita Ele pegou de primeira Mandou ali No canto direito Do Ceará Essa não dava Para ele Edilma Pires Olha Elton O bonito lançamento Do Pipoca Viu com precisão Simplício Chegando do outro lado Se vai para dentro Realmente Não dava Para o goleirão Ceará chegar Uma bonita batida Chegou firme A equipe do Bugimirim Que nesse momento É melhor na partida Quero mandar um abraço Aqui para o artista Da nossa cidade Cantor e compositor Netinho Costa Marcando presença Prestigiando Esta grande finalíssima Elton Muito bem Bola para a área André Jefferson Afasta mais uma De Boi Joga contra o próprio Patrimônio Pede ali Um encostão Nas costas Ali o Simplício Nada aconteceu Diz o árbitro Segue o jogo Segue o fluxo Raimundinho Já sai na conhota Buscando o Juscínio Júnior Batera Ganha na estatura Irapuã Juniel pede aqui Pela direita Recebe Tem espaço para o Juniel Vanilson já abre Pede o jogo Vai conduzindo o Juniel Agora sim com o Vanilson Marcação do Eduardo No mano a mano No individual Vai levando para a linha de fundo Ainda com o Vanilson Faz o break Faz a fita Busca jogo Irapuã Júnior Batera Esperto Atento no lance André Luiz Faz o break Para cima do De Boi Prende e segura Para o Júnior Batera De primeira Para o Pipoca Já passou Júnior Batera Contra-ataque Da equipe do Bugimiri Júnior Batera Para a área Simplício Dominou Recebeu Pintou a batida Chega Marquinhos Bruno Gomes Em cima do Raimundinho Mais uma vez Se safa a equipe do ABC Sai jogando Com o Vanilson Pede bola ao Juniel Toca errado André Faz a finta Finta bonita Já habilita ali O Eduardo Paiva Pede a bola ao André Bola esticada demais Se esforça Ela se perde pela linha lateral Tem arremesso lateral A favor da equipe do ABC Se aproxima Marquinhos Para fazer a cobrança De arremesso lateral É segundo tempo de jogo Oito minutos Jogados marcados Aqui no meu cronômetro Seja bem-vindo Torcedor Seja bem-vindo Torcedora Qual a do jogo Costa Jogo bom O jogo Deu uma melhorada As duas equipes Realmente mais compactas Principalmente no meio de campo E continua Um jogo Realmente de muitos detalhes Arremesso lateral A favor da equipe do ABC Tem Marquinhos Para fazer a cobrança Faltou bola Aqui no campo Ceará vai Pega a bola Vai mandar Para fazer aqui a cobrança As bolas sumiram Oito minutos Jogados Dois a um Placar do jogo Arremesso lateral Para a equipe do ABC Marquinhos buscava jogo Com o Gilcínio Obita Escorra de cabeça Manda para a linha lateral Tem mais um arremesso Junto aqui Ao banco lateral Da equipe do ABC Marquinhos Gilcínio Quebra Afasta mais uma Ou Eduardo Abril Mais uma oportunidade No arremesso lateral Se aproxima o Jefferson Segura o Jefferson Cabe até o chute Ele tenta O arremate De muito longe André Luiz Afasta mais uma Marquinhos Se esforça Vai mudar Tem pressa a equipe do ABC Já já Modificação Vem Genilso Para o jogo Genilso sendo poupado Por ter problemas físicos De repente De repente vem para mudar A partir do Marquinhos O Genilso Raimundinho No peito Do Diboi Segura Diboi Jefferson Segura Tenta a jogada Buscando o Gilcínio Bita agradece Afasta mais uma Simplício Pipoca Raimundinho Afasta Júnior Batera Tenta de primeira Sofre o toque Segue o jogo Pipoca Se arma para o chute Busca o lançamento Buscando o Simplício Sai do gol O goleiro O Cearaz Já sai jogando Com o Eduardo Lá pela esquerda Tem pressa A equipe do ABC O tempo passa O relógio é inimigo Da equipe do ABC A equipe do Bugimirim Jogando com o regulamento Debaixo do braço Vai vencendo Pelo placar de 2 a 1 Não é um placar Placar de segurança Ainda assim Busca segurar a bola Gastar o tempo Comete falta O Léo Lá pela direita Da equipe do Bugimirim Tem bola parada A equipe do ABC Para fazer a batida Já se apresenta por lá O Diboi Tem modificação Na equipe do ABC Sai Jefferson Entra Genilson Camisa número 10 Genilson sempre Uma expectativa boa Para a equipe do ABC Diboi para a batida Autorização já veio Perna direita Bola arrasante Vanilson Está de costa Faz o pivô Marcação do Fábio Pede aproximação de alguém Segurou Diboi Arma para o chute Marquinhos Abre na direita Com o Juniel Chibanca Marcação do Eduardo Abreu Ainda Juniel Chibanca Manda para a área Marquinhos resvala Léo Afasta de cabeça Vem Fábio Complementa o lance Simplício Na velocidade Simplício Desarma na bola Limpo Genilson Busca jogo com o Juniel Quem vem buscar Marcação do Eduardo Paiva Juniel Sai da marcação Vai levando Vai conduzindo Tem Marquinhos Recebe o toque Ali do André Luiz Está marcado a falta Foi ou não foi Edmapiri Foi sim Chegou atrasado O volante André Cometeu a falta Em cima do Chibanca E vai levar perigo A equipe do ABC Da bola parada O ABC Elton Que colocou agora Seu principal jogador Em campo O Genilson Que vinha sendo poupado Por problema físico Um pouco lesionado Tirou o Jefferson Tirou um Um defensor Elton E colocou o meio Então vai pra frente Vai pra cima O treinador Lelec Da equipe do ABC Em busca do prejuízo É Sempre é uma expectativa Na bola parada A expectativa É para o torcedor Da equipe do ABC A preocupação Para o torcedor Da equipe do Bugimirim Juniel Segundo pau Quem chega Gilcínio Resvalou Sobrou Quem sai ainda Gilcínio Está valendo tudo isso Marcou o toque Não vale mais nada Posse de bola Para a equipe Do Bugimirim Edmapiri Pois é A outra bola acabou Batendo ali Na mão do atacante Do centroavante Da equipe do ABC O Gilcínio Quando fica ali Um jogador no chão Da equipe do Bugimirim Hoje estamos trabalhando Mais uma vez Por conta Do presidente da LEC Professor Juracy Do secretário de esporte Chico Dubá Betinha do sindicato Danilo Santos Vereado Aurélio Paulo Martins E Prefeitura Municipal Prefeito Marcelino Almeida Vai reiniciar O jogo Fábio Para fazer a batida Saindo lá de trás A equipe do Bugimirim Manda para frente Busca o simplício Mete a cabeça na bola Meio sem direção Pelo meio O Diboi Já distribui lá na esquerda Com o Eduardo Pebinha Diboi pede novamente Quem vem para o jogo É o Genilson Volta a bola Com o Eduardo Pebinha Ameaça Vai para cima da marcação Do Júnior Batera Deu certo Júnior Batera Tenta uma virada de jogo Buscando o Pipoca É no mano a mano Vai para cima da marcação Pipoca Para cima do Marquinhos Carregou Abriu para o chute Pegou muito mal Abriu Levou para o meio Tentou o arremate Para a meta do goleiro Ceará Que continua Ali mancando Continua sentindo a virilha O goleiro Ceará Ainda no primeiro tempo Em um lance Que ele teve que sair Para evitar O que seria O terceiro gol Da equipe Do Bugimirim Júnior Batera Júnior Batera Que foi inclusive Cobrado aí Pelo Pelo nosso amigo Costa Cobrado no sentido Só se cobra de alguém Algo que ele possa oferecer Não é isso Costa? Então o Júnior Batera Tem muito mais futebol A mostrar Além do que ele vem mostrando hoje Com certeza Quando a gente cobra Do Júnior Batera É porque nós conhecemos O futebol dele E sabemos realmente Do potencial que ele tem Sabemos também Do problema que ele tem Justamente por conta disso Que ele está voltando De contusão Mas é o Júnior Batera De sempre Donilson Busca o jogo Com o Marquinhos Bita Eduardo Abreu Pelo meio Com o Pipoca Liberdade Para o Pipoca A equipe do Bugimirim Vai chegando A batida Do Pipoca Foi levando Foi levando O Simplício Abriu na direita O Bruno Gomes Abriu na esquerda E foi abrindo-se O campo No meio Para levar a bola O Pipoca E no arremate Do Pipoca Levou perigo Para a meta Do goleiro Ceará E ali Juniel E ali Usando-se o mesmo Critério Para o Juniel Faz poderações Né E aí usando o mesmo Critério Edmar Pires Sim O jogador Quando puxa Ele já sabe Que vai levar cartão Então usou o mesmo Critério O Arthur Aplicando-se o cartão Pedurando o Chibanca Que faz poderações Abraçar o Valdinar Filho E está mandando um abraço Para o Carlos André Da equipe Do Bugiminim Júnior Batera Lançamento para a área Goleiro Ceará Sua companhia E a gente vê Nitidamente Nitidamente ali O Ceará Sentindo a virilha E já se prepara ali Quem sabe Para daqui a pouco Uma chuva Viu Para daqui a pouco Para fecharmos assim Com chave de ouro A final da Copa Cidade Edição 2021 Que São Pedro Espere aí o término Da partida Esse é o nosso pedido A ele Elton E aqui Opa Abraçar também O José Antônio Que está curtindo Essa grande partida De futebol Através do canal De Coivadas Na cidade de Parau Apebas Pará Ok então A galera ligada Com a gente No chat Acompanhando Essa grande final E aqui o Leleque A nossa direita Nosso diretor Pode mostrar Acabou de dar Informações aí Para o Julio Mar Que já já Vem para a partida O Alexandre Treinador do ABC Sendo auxiliado ali Pelo Eduardo Paiva Camisa número 11 Ali As costas Ele que é atacante Do ABC Que está fora da partida Pipoca No mano a mano Chega preciso No lance ali O Raimundinho Por baixo No carrinho Afasta Manda para a linha De fundo Tem escanteio A ser batido A favor da equipe Do Buximirim Vai mudar Vai sair o Pebinha O Eduardo Eduardo vai sair Para a entrada De Julio Mar Já saindo lá O Eduardo O Eduardo Pebinha Meio satisfeito Mete o pé na bola Não ficou contente Com a modificação Todo mundo quer jogar a final A de MAP Exatamente Final até a final Exatamente O Eduardo Pebinha Na minha opinião Inclusive hoje Fazia uma boa partida Elton Vem para fazer a cobrança Escanteio Para a equipe Do Buximirim Expectativa Na bola parada Para a equipe Do Buximirim Bola para a área Ganha altura Segundo pau Fábio vai para a bola Sobrou Vem para fazer a batida O Simplício Foi travado A bola fica tranquila Nas mãos Do goleiro Ceará Que já sai Tem pressa Sai jogando Com o Juniel Xibanca Tem campo Para ele Tem esparço Agora ele prende Procura com quem jogar Lançamento Para o Vanilson Para cima do Bita Vai para o lance Sofre o toque Sofre a falta Vai amarelar Para o Bita Edmar Pires Vai amarelar Elton Foi com muita sede Ao pote Chegou atrasado Pegou somente o jogador Que já tinha botado A bola na frente E aí Mais uma vez Usando o critério O árbitro Certíssimo Aplica O cartão amarelo Está pendurado O zagueirão Bita Aos 18 minutos Da segunda etapa 2 a 1 18 minutos Marcados Aqui no meu cronômetro O ABC Vem na bola parada O torcedor Prende a respiração O coração Acelera É chance de gol É na bola parada Irapuã Para a matida Dois homens Na formação Da barreira A bola se movimenta Ele pede Para ajeitar A bola novamente Resolve reforçar Ali o Júnior Batera A barreira com 3 homens Autorização Já veio Perna esquerda Para a área Nas mãos do goleiro Artêmio Artêmio Fábio Fábio Agradece o Bugi Pois é O Vanilson Inclusive pedindo Substituição É o Tablaçal É o Tablaçal Valdiná Filho Em Limeira São Paulo Ele que diz aqui Bota na frente Pode ninguém conhecer É o famoso Cambão É o Cambão Lá do Boimanso Acompanhando Lançamento Para a área Vai sair do gol Artêmio Tranquilo Tranquilo Agora foi de vez Viu Agora a musculatura Fechou De vez ali Do Vanilson Muito ruim Câimbras Edmar Pires E o público Agradável A quantidade Dentro do esperado Olha com certeza O clima Realmente ajudou muito O público Muito bom Né O público digno De uma final Digno de um clássico Um público muito bom Realmente hoje No campo Manduca Lima Realmente muito bom Ok então Placar do jogo 2 a 1 Bojimirim vencendo 20 minutos Jogados Marcados Aqui No meu cronômetro E sai jogando Lá pela direita A equipe do Bojimirim Com Eduardo Paiva E Léo Léo Bruno Gomes Faz o domínio Segura ela Prende Pipoca Marcação do Genilso Busca a tabela Melhor para a equipe Do ABC Dibui Recebe o Dibui Já sai jogando Com Juniel Juniel Pede aproximação De alguém Quem vem é o Dibui Marquinhos está do lado Pelo meio Ali no grande círculo Quem aparece é o Genilso Segura Se atrapalha ali no gramado No campo ruim Do Manduca Lima Irapuã Lá pela esquerda Lançamento Buscando o Gilcínio Marcação do Fábio Preciso Vai lá no alto Mete a cabeça na bola Juniel Se esforçando muito O Chibanca Sai de um lado Para o outro Lançamento Genilso Vai para a bola Zé Carlos Afasta mais uma Eduardo Abreu Complementa O Léo Lá pela direita Pipoca Faz o domínio Está de costa Já faz o giro A marcação do Raimundinho Para cima dele Segura a bola Finta Vai levando Vai carregando Busca a infiltração Interceptação Feita pelo Dibui Se perde pela linha lateral Tem arremesso Lateral A ser cobrado A favor da equipe Do Bojimiri Abraçando Os nossos internautas Você que nos acompanha Pelo canal de Coivaras Caso queira rever Os lances depois É só você estar entrando No canal de Coivaras No Youtube Dei tudo junto Está se inscrevendo Virar aí parceiro Do nosso canal Virar um inscrito Do nosso canal Nossa meta aí Chegar a 11 mil Daqui a pouquinho Está certo Daqui para o final do ano Quem sabe a gente Chega a 11 mil inscritos Marquinhos para a bola Buscava a jogada O André Luiz Ficou no chão Está marcado a falta Falta de meia distância Para um bom batedor Vai levar perigo Para a meta do gol Do Ceará Edma Pires É sim Elton Vai levar perigo Lembra de algum batedor Elton Que vem a sua cabeça Aproveitar aqui Para mandar um abraço Para o Bené dos Teclados Curtindo a gente também Outro abraço Para o Sargento Kaká Fazendo a nossa segurança Marcando presença No estádio Manduca Lima Elton Olha na época Que eu jogava Essa bola lá No bico Da grande área Do lado direito Eu conseguiria bater Uma Três dedos Digamos assim Com efeito Que ela levava perigo Para a meta do goleiro Para a meta do goleiro Hoje já não faço mais Daí era Edma Pires Pipoca Camisa número nove Para a equipe do Bugimiri Perna direita Mandou para o gol Em cima da barreira Em cima do Diboe Eduardo Eduardo Abreu Perdeu Zé Carlos Segura Já entrou neste segundo tempo Busca o passe com o Gilcínio Atrasa com o Marquinhos Tenta sair jogando de primeira Raimundinho Bota na frente A jogada é boa Lançamento Buscando o Gilcínio O melhor Genilson A bola foi muito fraca Ele se posicionava Para receber na frente Fica aqui no campo Na meia de ataque Com o Pipoca Camisa número nove Artileiro da equipe do Bugimiri Com três gols Busca a jogada no individual Para cima do Diboe Habilita o Eduardo Abreu Bola para a área Muito forte Deu aquela fatiada Mais aquela bola Para ver se batia em alguém Quem sabe E aí ela se perde Atravessa toda a meta A extensão da área Do goleiro Ceará E se perde pela linha lateral Onde já é cobrado Pela equipe do ABC Irapuã Jogo pelo meio Diboe Tem liberdade Tem espaço Avança Já abre jogo com o Marquinhos Zé Carlos Já abre Tenta jogar do Marquinhos Para cima do Bruno Gomes Bruno Gomes Manda para a linha lateral Diboe Zé Carlos Faz o domínio Se antecipa ali O André Luiz Evita a saída O Bruno Gomes Ainda assim permanece Arremesso lateral Para a equipe Do ABC Zé Carlos Domina mal Domina errado Juniel Chibanca Busca o lance Bruno Gomes Vem Marquinhos No corpo Busca jogada Com pipoca Não consegue Vai levando a bola A equipe Do ABC Está no chão Sentindo o André Vai na marcação Ali na caça Do Juniel Julimar Perdeu Está marcado a falta Em cima do Julimar O banco de reserva Da equipe do Buzimirim Faz apoderações Diz que não foi falta Afinal o Buzimirim Estava habilitado Para quem sabe Um contra-ataque Costa Realmente Eu achei uma falha Também do central Ele deveria ter marcado Antes Esperou um pouco Mas é a decisão Do árbitro E se aproxima O horário da chuva Viu E aí o André Já tirou a chuteira Cai E aí o Chaguinha Vem O árbitro já tira E aí o André Se contorcendo De dores Capitão Da equipe do Buzimirim 26 minutos Marcados Aqui No meu cronômetro Pessoal vai reclamando Capitão Gilcínio vai lá Reclama O André Diz que está doendo muito Está sentindo Não dá para levantar E aí a Dima Pires Olha Elton É Não é dividido de bola O André Acabou levando a pior Ficou no chão Aí o árbitro Deixou seguir o jogo Depois parou no lance Do meio campo Que eu estou de acordo Com o Costa E é jogo que segue Vamos ver o que vai fazer aí Agora que estamos Com 26 minutos Da segunda etapa O Buzimirim Vence pelo placar De 2 a 1 Bola parada É sempre uma expectativa Na bola parada Tem de boi Camisa número 5 Autorização já veio Busca com o Genilson Tocou o braço do Genilson Segundo isso Dá vantagem Para o atacante Por isso Marcado a infração Na partida Vai sair jogando Ali atrás A equipe do Buzimirim Júnior Batera Lançamento é bom Buscando pipoca Tocou ali no Montinho Ganhou Velocidade Se perde pela linha de fundo Tem saída de bola A favor da equipe Do ABC De boi Busca jogo pelo meio Abre lá com o Irapuan Tem espaço Volta com o de boi Recebe pelo meio Tem Julimar Vai conduzindo Segura a bola A bola Prende Genilson Abre com o Irapuan Tem liberdade Para ele Lançamento Fábio Afasta mais uma Volta com o Irapuan Tenta o passe Para o Julimar Júnior Batera Abre na direita Quem se apresenta É o Pipoca Bruno Gomes Tenta escapar Ainda com o Pipoca Pipoca com a bola Lançamento para a área De boi Faz o domínio de boi Sai jogando com o Genilson Que entrou neste segundo tempo Camisa número 10 Da equipe do ABC Juniel Lançamento Buscando o Zé Carlos Bembita Faz a proteção Protege Se perde pela linha de fundo Apenas Tiro de meta Para a equipe Do Busmiri Vai mudar Elton Está entrando o Tales Saindo o Simplício Então o jogador Mais recuado De meio campo No lugar Do centroavante Simplício Elton Abraçar o Chiquinho Da moto Curtindo a nossa transmissão Parabenizando Inclusive pela transmissão Dizendo que infelizmente O gramado do campo Não ajuda Um abraço também Para o Matheus De Coivaras Fazendo um comentário Super parecido Obrigado a vocês Que estão curtindo a gente Um abraço aqui Para o pessoal Todos os torcedores Em campo Marcando presença Um abraço Nosso amigo Fonseca E também o nosso amigo Rocha Acompanhando a partida Com certeza os dois Torcendo aí Para a equipe do Busmiri Torcendo para o tempo passar Torcendo para que O relógio corra Para que Chegue logo O final da partida A equipe do ABC Que pressiona A equipe do ABC Que não desiste A equipe do ABC Que luta Está marcado a falta Agora em cima do Juniel Os dois companheiros aí De equipe lá da cidade de Campo Maior Os dois atletas do Cosmo Foram campeões juntos Inclusive Agora em novembro Dia 24 de novembro Se não me falha a memória E aí Os dois atletas Que já são acostumados A jogar junto Hoje se enfrentando Aqui no campo Da cidade de Coivaras Quem está com a gente Edmar Pires Estamos trabalhando Por conta Do presidente da LEC Professor Juracir Secretário de Esporte Chico Dubar Betinha do Sindicato Danilo Santos Vereador Aurélio Paulo Martins E Prefeitura Municipal Prefeito Marcelino Almeida Elton Vai levar perigo aí O ABC hein Já já Edmar Pires Fala O valor da premiação Edmar Pires Já já quero a premiação De campeão De vice De boi Bola para a área Vai na disputa O Juniel Gilcínio Julimar Faz ali o breque Faz a finta Abre pelo meio Marquinhos Todo recuado A equipe De Obugimiri Lançamento Marquinhos vai para a bola Vem o Bita Começa a vir aquele Ventinho da chuva E o tempo passa 30 minutos Teremos mais 10 minutos Mais acréscimos Que serão dados aí Pelo árbitro Chaguinha E o banco A torcida do ABC Enlouquece Pedindo cartão aí Para o defensor Da equipe do Buximirim Tem bola parada É uma expectativa Para o torcedor do ABC Preocupação para a meta Do goleiro Artêmio Que faz a formação Da sua barreira Juniel Camisa número 7 Autorização do árbitro Chaguinha já veio Perna direita Para ele Lançamento para a área Bola para a área É quem chega Goleiro Artêmio Subiu Choca no ar E aí Tem esse canteio A favor da equipe Do ABC Dilapires Pois é Elton Saiu muito bem O goleirão Artêmio Acabou trombando também Com o jogador do ABC Estão os dois no chão A gente torce aí Para que realmente Não seja Nada muito grave E para que os dois Já estejam logo Logo de volta E a bola Possa estar rolando A premiação Elton 3 mil reais Para o campeão 2 mil para o vice Os semifinalistas Cada um já levaram Uma caixa de cerveja Goleiro e artileiro Cada um 100 reais Juniel Bola para a área Nas mãos do goleiro Artêmio Que não teve dificuldade Já sai jogando Tenta habilitar O Bruno Gomes Resvala de cabeça Fica com Juniel Genilson Cabe até o chute Prefere mandar para a área Eduardo Abreu Manda para o mato Que o jogo é de campeonato Mais um arremesso lateral A ser cobrado Aqui pela direita de ataque Da equipe do ABC Juniel Chibanca Para cima do Eduardo Paiva Pedala bonito Vai levando A bola é boa Lançamento para a área Juninho Batera Afasta mais uma Tenta habilitar ali o Pipoca Sozinho no ataque o Pipoca Melhor para o Irapuan Lançamento Resvalou Sobrou Afasta o Bita Eduardo Paiva Tenta o lançamento Resvala no Dibui Vem Julimar Vem também o Pipoca Melhor para o Pipoca Habilita Bruno Gomes Vai para cima Bruno Gomes Talisson Recebe Leva para a linha de fundo Tenta o lance individual Esperta o garoto Ganha tempo Ganha posse de bola Ganha escanteio Afinal o tempo passa O tempo é a favor da equipe do Bugimirim O ABC corre atrás De um prejuízo Levou esse prejuízo muito cedo Com dez minutos de jogo Já estava dois a zero Para a equipe Do Bugimirim Tem escanteio agora Bruno Gomes Primeiro pau Raimundinho Afasta mais uma A disputa entre Eduardo e Bruno E Zé Carlos Afasta o Bita Não quer saber de brincadeira Arremesso lateral O torcedor do ABC Vai ficando apreensivo O tempo vai passando Trinta e três minutos jogados Marcados aqui no meu cronômetro E você torcedor Seja bem-vindo Você torcedor Seja bem-vinda Estamos vivendo As emoções Da final da Copa Cidade Edição Dois mil e vinte e um Xibanga parece que se zangou Com nós aqui Aí era para o segundo Ir para casa Botou para É realmente Não se pode estar chutando assim O árbitro Não pegou Trinta e quatro minutos E jogados Até me desconcentrou Viu Xibanga Preparando modificação A equipe Do Bujimirim Vai sair Eduardo Paiva Para a entrada De Ronaldinho Camisa número dez E a chuva Começa a dar seus sinais A nossa cabine Querendo ir embora Só não pode levar Narrador, comentarista E cinegrafista Olha a equipe Do Bujimirim chegando Busca jogo com pipoca Irapuã Tem posse de bola A equipe Do ABC Julimar Tenta arrancada Pelo meio Briga pela bola O Júnior Batera Tenta abrir com o Juniel Contra-ataque Da equipe Do Bujimirim Nos pés Do Bruno Gomes Balançou para cima Do Marquinhos Vai levando Cabe o chute Faz o break Ameaça Linha de fundo Marquinhos Deu voltando Pipoca Para o gol Ceará Defesaça do goleiro Ceará Edmar Pires Olha a bola não caiu Na boa Que é a direita Do Pipoca Uma boa jogada Do Bruno Gomes Aqui pela esquerda Bateu de primeira O Ceará Atento Saiu com as pernas Feita a defesa Mas quase quase amplia O Bujimirim Aos 35 minutos Será que a chuva Vai deixar a gente Vai deixar a gente acabar Vai deixar a gente acabar Nossa cabine agora Foi para o espaço Aqui O vento chegou Agora ficamos descobertos Agora é esperar a chuva A equipe do ABC trabalha a bola Pelo meio Carimbaro Ali o Chaguinha E o tempo vai passando Preocupação para O Leleque O Alexandro Fez suas modificações Ainda não surtiram Digamos assim Efeito Olha a equipe do Bujimirim Chegando Pipoca Tentou de primeira De canhota A perna que não é a boa Sai da meta ali O goleiro Ceará Faz a defesa De boi Vem para jogado de boi 37 minutos Marcados aqui no meu cronograma Dois a um É o placar do jogo Marquinhos Recebe Levanta a cabeça Habilita Zé Carlos Linha de fundo Marcação do Bita Tenta a finta Vai se perdendo Pela linha de fundo Evita a saída Ali o zagueiro Fábio Tem arremesso lateral A ser cobrado Vai ter modificação Na equipe Do ABC Vai entrar Ronde Para a saída Do Zé Carlos Eu acho que o Zé Carlos Já entrou agora No segundo tempo Busca Marquinhos Abraçando o pessoal Acompanhando Nossa live Rapaz A água aqui Eu vou te falar Tiro de meta A favor da equipe Do Buscimini Júnior Batera Talisson Resvala de cabeça Do ABC Sai na sua defensiva Vem buscar jogo O volante de boi Jogando muito bem O de boi Pela equipe do ABC O ABC ainda acredita O ABC Busca atrás de quem sabe De um empate Para levar para as Penalidades máximas Assim aconteceu Contra a equipe Do Inacreditável E nas penalidades A equipe do ABC Passou a frente Ceará defendeu Pênalti Foi um jogo bom A semifinal que tivemos Entre Inacreditável E o ABC Pipoca Faz o domínio Faz o giro Para cima do Raimundinho Melhor para o Raimundinho Chibanca Tem liberdade Passou o Marquinhos Olhou para a área Se perdeu Perdeu o tempo da bola Eduardo Abreu Não quer saber de brincadeira Manda para a linha lateral Mais um arremesso lateral A ser cobrado A favor da equipe do ABC O Bugimirique Tem jogador no chão Seis minutos Acrescentado Pelo árbitro Chaguinha Seis minutos Seis minutos Já está meio escuro Grande abraço Chegamos A quarenta minutos Do tempo regulamentar Restam portanto Seis minutos No qual foi acrescentado Pelo árbitro Chaguinha Já já você fala Edma Pires Pode ser agora Só mandar um abraço Meu amigo VP Elétrica Avenida Elton Paiva Marcando presença Está por ali Grande abraço Calma Calma É Aproveitar um pouquinho Para passar nos nossos parceiros Aqui Presidente da LEC Professor Juraci Secretário de Esporte Chico Duba Betinha do Sindicato Danilo Santos Vereador Aurélio Paulo Martins E Prefeitura Municipal Prefeito Marcelino Almeida É por conta desse pessoal Que aqui estamos Elton Paiva Segue o jogo Segue o placar de 2 a 1 Para a equipe do Busimirim E o tempo passa O cronômetro É inimigo Da equipe do ABC O cronômetro É amigo da equipe do Busimirim Vai favorecendo a equipe Laranja e Preta Saída de bola na defensiva Tem pressa Irapuã Abre com Genilson Lá pela esquerda De ataque Marquinhos Genilson Vem Juniel Busca jogo pelo meio Faz a finta Para cima do Pipoca Faz o giro Ronald abre aqui Para receber Tenta o lançamento Erra o parce Vem ali O André Sofre a entrada Do camisa Número 23 André fica no chão Está parado o jogo Mais uma falta Edmar Pires Mais uma falta Tem uma falta Fortíssima Do jogador Ronald Que acabou de entrar Quando o André Botou na frente Ele foi por baixo Botou no chão O árbitro atento Marcou Não advertiu Mas marcou a falta Vai alçar na área Novamente a equipe do Busimirim Vamos para 42 minutos De partida Nesta segunda etapa Eduardo Abreu Expectativa na bola parada O torcedor da equipe do Busimirim Acredita no terceiro gol Para sim Quem sabe Quem sabe Soltar o grito de E-campeão Eduardo Abreu Bate horroroso Na bola Se perde Pela linha de fundo Tiro de meta A favor da equipe Do ABC Que tem pressa Sua análise Final do jogo Costa Jogo bom Jogo de final De campeonato Digno de grande final E foi aquilo Que a gente falou Nos nossos comentários Um jogo com duas equipes boas Duas equipes de camis Duas equipes de nome Que tem tradição Na competição O Busimirim Maior vencedor Dessa competição O time do ABC Realmente também Já vezes campeão E está aí Eu acho que Com jogadores experientes Com jogadores novos De ambos os lados E até agora No meu ponto de vista Pela oportunidade Que teve E soube Usufruir dela O Busimirim Vencendo o título Ok então Arremesso lateral A favor da equipe Do Busimirim Talisson Vai no individual Busca jogo Eduardo Abreu André Luiz De canhota Pena que não é a boa Vai ter que sair do gol O Ceará Saiu do gol Em dois tempos Levou uma preocupação Danada Para os torcedores Da equipe do ABC Que ainda acredita Ainda busca um empate No finalzinho de jogo Lançamento Bola para o Janilson Marquinhos Fábio na disputa Sofre ali O encontrão por trás Está marcado A falta a favor Da equipe Do ABC O Alexandro Manda todo mundo Ir para a área É tudo ou nada É tudo ou nada Para a equipe do ABC Vai Raimundinho Vai Marquinhos Vai Irapuan Só fica Julimar E Ronald Marquinhos na bola 44 minutos Autorização Clássico muito bem jogado Os dois times Com jogadores Novos e jogadores Experientes Como falou O nosso amigo Costa Um placar construído Muito cedo Pela equipe do Bugimirim De 2 a 0 Logo aos 5 minutos O ABC correu atrás Diminuiu o prejuízo Para 2 a 1 E na segunda etapa As duas equipes Ficaram sem marcar Continua a equipe do Bugimirim Sendo campeã Pelo placar de 2 a 1 Olha a equipe do Bugimirim Chegando com pipoca Para finalizar Ceará Defesaça ali Me parece sim Esse que eu tenho Uma defesaça do Ceará Numa infelicidade do garoto Que entrou nesse segundo tempo Três bolas Três erros É aquela coisa Pesa Afinal pesa O clássico O clássico pesa É um clássico De duas camisas pesadíssimas Das duas maiores Aqui da cidade de Coivaras Costa Olha Se eu Se eu sou incumbido De escolher o melhor jogador Da partida Não tenho dúvida Não sei o porquê Que ele saiu O jogador Chibanca Chibanca mesmo Eduardo Chibanca Eduardo Pebinha Eduardo Pebinha E o herói da partida Ceará Bola parada Eduardo Abreu Segundo pau Ceará Fábio Para a batida Para o gol Levou perigo Tem pressa Tem pressa A equipe do ABC O tempo passa Sai na defensiva A equipe Do ABC Raimundinho Lançamento Buscando de boi A bola foi curta Pipoca Faz o giro Prepara para a batida Para o chute Vem de boi Julimar Tenta o passe Abre lá na esquerda E com o Irapuan Se manda para o ataque A equipe do ABC Busca o Jusinho Fábio Valente Manda Quando apinta O árbitro Final 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 de jogo O Bugimirim É campeão Da Copa Cidade Edição 2021 2 a 1 O placar do jogo Um ótimo jogo Uma ótima partida Emoções Do início Até o fim Parabenizar as equipes A equipe do ABC Pelo vice campeonato A equipe do Bugimirim Pelo troféu de campeão Parabenizar a arbitragem A organização A todos Que se envolveram Nesta competição Edmar Pires Final de jogo 2 a 1 Bugimirim Campeão da Copa Cidade 2021 Pois é, Elton Fazia muito tempo Que a equipe do Bugimirim Não chegava a final Mas quando Geralmente tem o ditado Se deixar chegar É sempre assim Dificilmente é vice campeão Daí portanto De parabéns Como você já frisou A equipe do Bugimirim Parabéns A equipe do ABC Que foi vice campeã Mas jogando na bola Parabéns A organização Parabéns Ao secretário de esporte Chico Dubar Professor Juracy Parabéns A prefeitura Por estar patrocinando Dessa vez Uma premiação recorde 3 mil reais Vai estar levando A equipe do Bugimirim 2 mil reais A equipe do ABC Os artileiros Vão dividir o prêmio De 100 reais Uma vez Que são 3 O melhor goleiro A gente ainda não sabe Quem a organização Vai eleger Vai levar também O prêmio de 100 reais Está de parabéns O Alexandre Torcedor da equipe Do ABC Que no último jogo Da semifinal Com o seu time Bastante desfalcado Conseguiu vencer A partida dos pênaltis E chegar a essa finalisma Assim também Como está de parabéns O treinador da equipe Do Bugimirim O Carlos André Junto com o seu parceiro Chico do Riba Que conseguiram levar A equipe ao topo Do campeonato E assim levantar O troféu de campeão Coivalência 2021 Alguma coisa A acrescentar Costa A gente só quer Parabenizar a organização Na pessoa do Chico do Bar Na pessoa do professor Juraci A todos vocês Que fizeram realmente A cobertura Desse grande evento Desde o primeiro minuto Até agora O último minuto do jogo O torcedor Coivalência Que marcou presença Edmar Pires E o canal de Coivaras Sempre acompanhando aqui E divulgando E mostrando Não só para o povo De Coivara Mas para o povo do Piauí Para o povo do Brasil De modo em geral É um canal Que realmente Nasceu para Para ficar Se identifica muito Com o esporte E já mostrou isso Para estar mostrando Para todo o Brasil Então está aí Um grande jogo A verdade é essa E eu acho que Como a gente Nós falamos aqui No início Da competição É um jogo De detalhes E os detalhes Surgiram A equipe do Bugimirim Foi mais feliz Com os detalhes E com isso Realmente saiu de campeão Parabéns aí A todos os campeões Todos aqueles Que participaram Da competição E mais uma vez Queremos parabenizar Na pessoa do Juracir Do Chico do Bar Eles realmente São incansáveis Trabalham realmente Em parceria O que é muito bonito Que pouca gente Vê isso acontecer Liga e departamentos Podem trabalhar junto E eles dão Trabalho unido Com o trabalho unido Com a comunicação Com o trabalho unido Com o torcedor E as equipes Parabenizar todas as equipes Independentemente Da equipe que foi vencedora Aquela que não foi vencedora Mas só em participar Realmente está de parabéns A todos aí O nosso agradecimento Ao canal de Coivaras Pelo convite Que nos foi feito E nós queremos dizer Que aqui estamos Realmente aqui Contamos também Em duas emissoras Que trabalhamos diariamente Levando as notícias Do futebol de Coivaras Tá aí portanto Expedito Costa A gente é que agrandece Aqui pela sua participação A informação Chega aqui pra mim Que a organização Elegeu Como o melhor goleiro Da partida Talvez tenha contribuído As últimas duas defesas Que fez Já com Com problemas De estiramento Na perna Mas realmente fazendo Belíssimas defesas E assim Contribuindo Pra que o placar Continuasse Dois a um O goleiro Ceará É considerado Portanto O melhor goleiro Da competição Vai levar aí O prêmio de cem reais Eu concordo plenamente Com quem fez a escolha O Ceará realmente Muito feliz Queremos aqui Parabenizar também Não poderia deixar De parabenizar Pelo excelente trabalho Feito aí O Chaguin Do sindicato Gilson E também O outro assistente O Lucilio Fizeram realmente Um grande trabalho E volto a dizer Na minha concepção Se eu fosse escolher O melhor jogador Eduardo Tebinha Indiscutivelmente O grande jogador Da partida É isso aí Aliás Costa O Elton Paiva Como eu ia dizer aqui Já parabenizou também O trio de arbitragem Que trabalhou muito bem Na partida de hoje Né E a gente aqui Por conta Do presidente da Lega Professor Jurassi Por conta do secretário De esporte Chico Dubar Betinha do sindicato Danilo Santos Vereador Aurélio Paulo Martins E Prefeitura Municipal Prefeito Marcelino Almeida Esse pessoal Todo com a gente Aqui Trazendo a gente Aqui Viemos Na abertura Nas semifinais E também Hoje Na grande finalíssima Vencida aí Pelo placar de 2 a 1 Para a equipe do Bugimirim No dia 11 Na churrascaria Alive vai ter Grande festa Com swing malino E forrozeiro play Com promoção Na cerveja De 600 A 3 por 10 E hoje Daqui a pouquinho Após a novena Tem festa Na praça De alimentação Com forró De balanço Também vamos ter Festa da praça De alimentação Nos dias 10 e 12 A gente ainda não sabe As bandas Para poder informar Mas muito em breve O nosso amigo Chaguinha do sindicato Vai estar nos passando Ele que faz Faz parte aí Da organização Das festas que acontecem Na praça de alimentação O professor Juracir A organização O presidente Da LEC Chama aí As duas equipes Para que possam Estar recebendo A premiação Aqui enquanto A chuva não chega Enquanto a gente Está registrando aqui Pelo canal de Coivaras Portanto a gente Pede as equipes Que se aproximem Está aí portanto A Betinha do sindicato Já ali a postos Para fazer a entrega Do troféu de campeão Portanto Ao capitão Da equipe Do Bugimirim Enquanto o presidente Da LEC Professor Juracir Vai entregar aí O troféu De vice-campeão A equipe Do ABC Em termos de troféu As equipes Não vão poder Ficar com inveja Uma da outra Pois os troféus São iguaizinhos Do mesmo tamanho Aí portanto O campeão E o vice Sendo igualados Aí na questão Dos troféus A gente pede Mais uma vez As equipes Que possam Estar se aproximando Ainda com ar de dia Com a claridade do dia Para que a gente Possa estar registrando Aqui a premiação Então a gente pede aí Que as equipes Possam estar acelerando E chegando até aqui A mesa de premiação 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 Aqui é a mesa de premiação E até a próxima A mesa de premiação A mesa de premiação A mesa de premiação